Jornal da Rede Alesp, com as principais notícias do dia. Tayana Corrent, vamos falar de eleição. Eleição está aí, todo mundo, é o assunto do dia. E a gente vai trazer um especialista para falar sobre aplicativos. Olha só, vamos conversar com Alberto Rolo, ele é advogado especialista em direito eleitoral. Vai falar para a gente sobre a tecnologia e os aplicativos nas eleições. Boa tarde, doutor Alberto Rolo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês e todo mundo do Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Na verdade, eu queria que o senhor começasse explicando que nós temos alguns aplicativos elaborados pelo Tribunal Federal Eleitoral como o título de eleitor digital, o e-título. O que mudou para essa eleição de 2021 com esse aplicativo? Esse e-título, esse aplicativo que pode ser baixado nas principais lojas de celular, de aplicativos, já existe há algum tempo, não é a primeira eleição, só que ele vem sendo aperfeiçoado. Então, nesta eleição de 2020, uma das principais características é para quem já fez aquela biometria e baixar o aplicativo, vai ter a sua foto e, portanto, vai poder usar no dia da eleição como documento oficial, com foto, que é que a gente tem que levar, e aí se já estiver lá no seu aplicativo, no seu celular, fica muito mais fácil, não precisa levar mais nada, só o celular com o aplicativo baixado, abrir lá na hora para se identificar, é o único documento que basta, mas tem que ter feito a biometria, porque aí tem a foto. Se não tiver a foto, tem que levar um documento oficial com foto. Outra melhoria importante do aplicativo, no dia da eleição, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral vai poder justificar pelo celular, que até a eleição passada, 2018, o eleitor que estava fora do seu domicílio eleitoral tinha que comparecer numa escola, num local de votação e fazer essa justificativa presencialmente. Agora, por causa da pandemia, o TSE também facilitou essa justificativa. Quem estiver fora do domicílio pode fazer a justificativa pelo aplicativo. Agora, tomar cuidado, né, aqueles mais espertos, porque o aplicativo vai usar um geolocalizador. Então, é lógico, se eu voto em São Paulo e o geolocalizador vai mostrar que eu estou em São Paulo, eu estou praticando uma fraude. Agora, se eu voto em Santos e estou aqui em São Paulo e o geolocalizador vai mostrar a minha posição em São Paulo, aí eu posso justificar sem problema, não estarei cometendo fraude. Então, esse é mais um avanço desse e-título, usar no dia da eleição. Agora, doutor, sobre essa questão que o senhor acabou de falar, por exemplo, uma pessoa que reside na cidade de São Paulo, mas o título de eleitor é na região metropolitana, próximo, coisa de menos de 20 minutos, por exemplo, da atual residência. E a pessoa vai e justifica no município onde mora. Isso pode ser indicado fraude ou não? É, o aplicativo vai aceitar a justificativa da forma correta para todo eleitor que estiver fora do domicílio. Então, vamos dar exemplo. Eu estou em São Paulo, mas eu voto em Santo André, que é perto. Não importa. Se eu estou fora do meu domicílio, que é Santo André, esse geolocalizador vai mostrar isso. Vai ter um mapinha lá, por satélite. Vai mostrar que eu estou em São Paulo. Então, eu posso justificar. Não tem problema se é mais perto ou se é mais longe, porque eu estou fora do meu domicílio eleitoral. Mas só serve para esses casos, para o eleitor que esteja fora do domicílio eleitoral. Os demais casos têm que justificar depois. Até a justiça eleitoral vai aceitar a justificativa também pela internet, por e-mail. Aí vai ter que mandar e-mail para o cartório. Mas aí é depois da eleição, não é no dia da eleição. Doutor, então quem está já com o aplicativo, fez a biometria, chegar no dia da eleição, eu estou até com o aplicativo aqui, ele vai chegar e apresentar, tem uma foto, e ele vai apresentar, por exemplo, para o mesário. O mesário acho que nem precisa pegar o celular, ele só olha e pronto, está identificado. É como se eu fosse apresentar um documento. Isso, a ideia é essa. A ideia é que não existe nenhum contato físico, mesmo se o documento for físico. Se eu levar meu RG, minha carteira de motorista, a ideia é exibir o documento, não o mesário pegar, tocar o documento. A mesma coisa com o celular. Eu vou exibir o celular, como você está mencionando, com a foto, com os dados do eleitor. O mesário vai conferir que o eleitor está cadastrado naquela sessão eleitoral e vai liberar a votação. E depois ele vai assinar. Também é outra orientação que a justiça eleitoral dá, cada um levar a sua caneta para não ficar tocando de caneta, trocando toda hora. Mas vai ter caneta lá, lógico. Mas é melhor cada um levar a sua. Então, não vai precisar tocar documento, tocar celular. Vai exibir. Até porque a ideia da justiça eleitoral, o ministro Barroso disse isso, é entre o mesário e o eleitor, existir aquele anteparo, aquele anteparo de plástico transparente, ou acrílico, o que for. Quer dizer, justamente para não ter contato físico. Agora, doutor, o aplicativo também pode ser um canal para a gente justificar a ausência no dia da votação e ainda dentro dessa questão. Quem não votar no dia 15 e não justificar, quais são as consequências? São coisas diferentes. O aplicativo vai servir apenas para o eleitor que não estiver no domicílio eleitoral no dia da eleição. No dia 15, primeiro turno, e depois, quando tiver, se tiver segundo turno, onde tiver segundo turno, no dia 29 de novembro. Só no dia da eleição. Aqueles que não comparecerem precisam justificar, sim, a justiça eleitoral vai dar novas orientações, vai facilitar, vai poder fazer isso, inclusive, por e-mail, mas ainda não é no dia da eleição, é a partir do dia seguinte. O eleitor que não comparecer tem o prazo de 60 dias para justificar contado o prazo de cada eleição. Então, 60 dias a partir de 15 de novembro e, no segundo turno, 60 dias a partir de 29 de novembro. Tem que justificar esta ausência. O eleitor que não for votar, por qualquer motivo, não pode usar o e-título para justificar no dia da eleição. Vai ter formas de fazer isso depois, no prazo de até 60 dias. E quem não votar e quem não justificar fica sujeito ao pagamento de uma multa. O valor da multa não é grande, o problema não é o valor da multa. O problema é que, além da multa, enquanto não regularizar a situação, o eleitor tem uma série de consequências. Por exemplo, não pode assumir emprego público, já que nós estamos falando na TV Alespa, é importante, não pode assumir cargo público, função pública, não pode ter empréstimo em bancos oficiais, bancos públicos, não pode fazer matrícula em instituições de ensino oficiais também, quando o eleitor já tem idade para isso, não pode tirar passaporte. Então, tem uma série de restrições na vida civil para o eleitor que não votou, não justificou e não pagou a multa. Então, para ficar claro, doutor, o aplicativo vai servir para eu, como um documento, chego lá, apresento minha foto, meu número de título, já vai ter informação da sessão, enfim. Agora, para justificar o aplicativo não serve para nada, justificar aí é no órgão público, é isso? Isso. Justificar o eleitor que não está no domicílio, aí vai servir o e-título sim, é justamente pelo e-título que no dia da eleição, quem não estiver no domicílio vai fazer a justificativa, mas só para esse que não está no domicílio. Os demais vão justificar depois, a partir do dia seguinte, e a justiça eleitoral vai orientar, provavelmente vai fazer isso por e-mail também. Talvez até no aplicativo, no e-título mesmo, mas não no dia da eleição, a partir do dia seguinte. Aí vai ter lá a funcionalidade liberada a partir do dia seguinte. Utilidade pública, doutor, quem não votou no primeiro turno, não justificou, pode votar no segundo turno? Pergunta recorrente, né? Se houver, claro. É uma pergunta, e é importante, pode sim, porque cada turno é considerada uma eleição independente, e o título só vai ser cancelado depois de não votar ou não justificar por três eleições consecutivas. Então, quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo turno e depois justifica o primeiro turno, né? Doutor, eu estou olhando aqui no aplicativo, veja e autentique certidões. Você pode emitir certidões de quitação eleitoral e nada consta de crimes eleitorais, bem como verificar a autenticidade de documentos e outro e-título. Tem informação sobre isso? Sim, são documentos que principalmente os candidatos usaram nessa época, né? Para terem o registro deferido, e qualquer eleitor que precise desse documento para levar no emprego, para levar em alguma atividade que ele vai praticar, que precise de certidão. Então, agora a certidão ficou facilitada, ele pode emitir essa certidão diretamente no e-título. Então, são certidões, são documentos, o brasileiro está acostumado com isso, tudo tem que tirar certidão, certidão cível, certidão criminal, essa é a certidão eleitoral, que agora fica facilitada, o próprio aplicativo emite essa certidão para quem precisar. Tá bom. Doutor, me questionaram aqui, então só para deixar claro, é a questão da justificativa. Dá para fazer pelo aplicativo ou não dá para fazer pelo aplicativo ou é para uns ou não é para outros? Então, vamos separar em duas situações. A primeira justificativa é para quem está fora do domicílio, esse vai usar o aplicativo no dia da eleição. Ah, tá. A justificativa para quem simplesmente não foi votar, mas não é aquele que está fora do domicílio, vai poder fazer no aplicativo, mas não no dia da eleição, no outro dia, a partir do dia seguinte. Tem 60 dias para fazer isso. Então, são duas situações diferentes. O eleitor só vai poder usar o e-título no dia da eleição quando ele estiver fora do domicílio. Eu voto em São Paulo, mas eu estou em Santos ou contrai, eu voto em Santos e estou em São Paulo. Aí, no dia, faz justificativa. Os demais, a partir do dia seguinte. Ah, muito bem explicado. Doutor, biometria também fiquei com algumas dúvidas, porque assim, tem gente que fez, tem gente que não fez. O que muda, assim, na prática? Na prática, quando a gente for usar a biometria, significa que a gente não vai nem precisar de documento, coloca lá o dedo, a digital, tal, e o eleitor vai ser identificado pela digital tem, não é? Então, isso vai acontecer, provavelmente, a partir de 2022, já era para acontecer agora. O que o TSE pensou? Que por causa do contato físico, que aí você tem que colocar o dedo na máquina, aí coloca um, coloca outro. Se você higienizar, não, passa álcool gel toda hora, pode danificar a máquina e aí você acaba prejudicando, comprometendo toda a votação. E mais, como não é sempre funciona no primeiro dedo, tem que colocar o segundo, tem que colocar o terceiro, o receio do TSE foi que isso aumentasse as filas, aumentasse a espera e nesse momento a gente não pode aumentar a fila nem aumentar a espera. O eleitor tem que votar rápido e sair de lá para não ser contaminado e não contaminar ninguém. Então, por isso que a gente não usa a biometria. Mas a biometria vai voltar, depois que terminar a pandemia, vai voltar a ser obrigatória. Tem gente que fez, eu fiz também, sou eleitor em São Paulo, em São Paulo ainda não é obrigatória, a biometria, mas eu já fiz para adiantar e esse processo de recadastramento pela biometria vai retornar. A ideia é, se não for em 2022, mas em 2024, com certeza, ter 100% dos eleitores já identificados pela biometria. A gente só não vai usar agora por causa da pandemia, mas a última vez que eu olhei no cadastro lá do TSE, nas informações, a gente já tem cerca de 60% dos eleitores brasileiros já recadastrados. 60%, mais da metade, mas ainda está faltando bastante. Doutor, eu queria que o senhor nos atualizasse com informações de utilidade pública também sobre as eleições, a gente sabe que tem que levar a caneta, se puder, leva o seu gelzinho também, os idosos, me parece que eles vão no primeiro momento, depois, então é sempre bom a gente atualizar essas informações. Agora, com relação à biometria, o senhor estava falando, estava pensando aqui, daqui a pouco vão ler nosso olho, não é, doutor? mas aí a gente vai cair naquela contradição, né, da intimidade dos nossos dados e daquilo que a tecnologia está nos trazendo, assim, tão rápido, né, que a gente, às vezes, nem consegue acompanhar, mas, enfim, tem países que isso já acontece de forma muito forte e no Brasil não deve ser diferente. Mas, de forma geral, doutor, o que o senhor traz para a gente de informações das eleições em relação ao tempo? Levar a colinha ainda é importante? Então, vamos lembrar tudo isso que você mencionou. Levar a colinha importante são só dois candidatos, né, primeiro vai votar para vereador que são cinco dígitos, depois vota para prefeito são dois dígitos, então é bom levar a colinha. Ah, mas dá para decorar. Melhor, na hora, talvez você fique nervoso, melhor levar a colinha. Máscara sempre, não dá para sair de casa sem máscara hoje, não vai entrar na escola sem máscara, então leve a sua máscara, caneta de preferência, vai ter caneta lá, mas de preferência leve a sua, que é só você que vai manipular, o documento de identidade com foto, uma funcionalidade do e-título também que a gente não falou é que dá para saber pelo e-título o local de votação. Vá que tenha mudado. Ah, mas eu voto faz 20 anos nessa escola, mas houve um remanejamento de algumas sessões eleitorais. Vá que a sua sessão eleitoral foi remanejada, é melhor você saber disso antes de sair de casa do que chegar lá na hora e ter que se deslocar para outro lugar, né? Agora, você estava falando da identificação miométrica e da identificação pelo olho, a gente vai chegar mais longe do que isso. Este mês passado, nós estamos em outubro, final de outubro, mês passado, mês de setembro, o TSE abriu um edital para que empresas se apresentassem para a gente poder fazer a votação pelo celular. Veja só, a gente está falando de usar o aplicativo para justificar o aplicativo para saber onde eu voto. Nós vamos chegar e essa ideia do TSE já abriu mês passado, setembro, um edital para empresas interessadas oferecerem tecnologia, oferecerem projetos para que nós eleitores possamos votar pelo celular. Não vai ter mais que sair de casa, não vai ter mais que ir na escola, não vai ter mais que apertar o botão na urna, vai votar pelo celular e isso já está em andamento, não vai funcionar por enquanto, a gente vai ter teste. São três estados que vão fazer teste. Doutor, eu vou pedir só um minutinho para encerrar rapidamente, me desculpa, a gente daqui a pouquinho vai para a coletiva e vamos encerrar o jornal daqui a pouquinho, mas eu queria agradecer muito já a entrevista do senhor e já fica convidado para uma entrevista especial com a gente para tratar desse assunto. A gente só tem que encerrar rapidamente e eu agradeço muito. Tranquilo, sem problema, entendo, ao vivo tem essas coisas, muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição. e eu estou à disposição